E a Prefeitura de Ponte de Lacerda, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem beneficiar o Hospital Váreo do Guaporé para poder oferecer um melhor atendimento. Estamos falando de dois equipamentos importantes que foram entregues na manhã dessa segunda-feira ao Hospital Váreo do Guaporé. Junto comigo está a secretária Luana Aparecida. Momento de alegria para o poder público poder trazer esse benefício para o Hospital Váreo do Guaporé. Sim, toda vez que a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, faz a aquisição de um novo equipamento, significa investimento na saúde, na saúde da nossa população. Qualidade no atendimento, qualidade no procedimento que são realizados aqui. Para que as pessoas possam entender, esses equipamentos que foram entregues vão estar ajudando? De que forma? Que equipamentos são esses? Então, hoje nós estamos entregando um foco cirúrgico e um autoclave. São equipamentos que são utilizados pela equipe do centro cirúrgico. Então, oferece qualidade, segurança nos procedimentos que são realizados aqui, já que o autoclave esteriliza os materiais cirúrgicos, os materiais que são utilizados dentro do hospital. E o foco, hoje é um foco moderno, um equipamento moderno. Então, para o cirurgião, qualidade no procedimento que é realizado. Então, é o ganho para a população. A gente percebe um investimento de cerca de 110 mil reais, com algum outro apoio, ou apenas recurso próprio? Então, é um grande investimento que nós estamos fazendo no Hospital Váreo do Guaporé. É mais de 100 mil reais investido na população, para a qualidade da população. E é um recurso 100% próprio do município. Momento esse no qual toda a população vai ser beneficiada? Toda a população que utiliza o serviço do Hospital Váreo do Guaporé é beneficiada com esses equipamentos.